Ora, estamos então com o Rogério, é o diretor do Grupo Coral Cristo Rei. Este grupo faz então hoje 10 anos, assinala hoje 10 anos de existência. A primeira pergunta que eu faço é, como é que surgiu há 10 anos a ideia de formar este Grupo Coral? É sim, este grupo existe há mais de 10 anos, como nome tem 10 anos. O ex-diretor, o sonho dele era que o nome do grupo se chamasse Grupo Coral Cristo Rei. Faleceu há cerca de 6, 7 anos, eu assumi o compromisso como diretor, tento manter o cargo como diretor e com a união com o grupo e alguns que são já da Fundação, cá mantemos. Hoje é um dia especial, comemoram 10 anos então da existência deste grupo com este nome, não é? Como é que estão a comemorar este dia? Sim, o primeiro do dia começou com as 9 horas da Eucaristia, o ponto mais alto de nós católicos e depois com o almoço com fraternização, porque também um bocado convívio, faz sempre de jeito e anima mais um bocadinho as pessoas, incentiva-os para nos conhecermos um bocadinho melhor e para ter um bocadinho de relaxamento, digamos, após um ano de trabalho. Qual é o balanço que faz destes últimos 10 anos? De muito sacrifício, de muito trabalho, porque realmente quem está à frente destas coisas tem muito sacrifício, tira tempo à família, mas são positivos, valeu a pena o esforço, cá estão mais, a ver se cumpre mais 10 anos. Quantas pessoas fazem parte deste grupo? Neste momento temos 12 no ativo, digamos, temos mais pessoas, mas que, pronto, por outros motivos não podem cá estar. E já agora aproveito, faço um apelo aos jovens que venham, porque embora o grupo seja assim já de meia-dade, mas é um grupo jovem e, pronto, estamos cá realmente para os receber e para incentivá-los, porque também faz parte de um católico também ajudar um bocadinho na Eucaristia. Muito bem, que se calhar um dos desafios é conseguirem angariar mais pessoas para o Grupo Coral e quais são outros desafios que têm para o futuro? Não nos podemos, digamos, expandir muito, porque temos certos limites, não é? Porque isto demora muito tempo, é ensaios, é formação. Eu, possivelmente, já há 5 anos estou em formação para chegar ao cargo onde cheguei e queria ver também, porque nós não somos eternos, portanto, se realmente houvesse mais alguém que pudesse pegar, porque é um bocadinho de trabalho nisto tudo. Obrigada. 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 Obrigada.